Já tô de volta, 1h10 acerta o seu relógio aí, olha que bacana gente, a Prefeitura de São José do Rio Preto e também o Fundo Social de Solidariedade realizam até o dia 31 de julho a campanha do agasalho, que é super importante, você tá vendo aí já o folder, você pode ajudar, você pode levar a sua doação aí e eu tenho o prazer de receber a Maria Elza, né, ela que é a primeira dama aqui da nossa cidade e também presidente do fundo, tudo bom Maria Elza? Tudo bem, Mira, é uma alegria enorme estar aqui nessa tarde de inverno falando de solidariedade. Exatamente, né, porque na hora que a gente tá na nossa caminha lá quentinho, a gente tem que lembrar de quem não está e eu acho que a campanha do agasalho é muito importante. Sim, é muito importante e é uma das mais importantes do fundo social. Nós estamos arrecadando agasalhos, roupas, cobertores e nós temos o apoio de várias empresas, inclusive da mídia, que eu quero aqui agradecer o SBT, você, por todo o trabalho de mídia, né, e outras emissoras que tem feito. Isso é muito importante, porque através do trabalho de vocês que as pessoas vão se tocar. Não, é importante eu parar um dia e olhar o que eu tenho pra doar pra estar dando a uma pessoa necessitada. Porque às vezes você fica guardando a roupa lá na sua casa, você fala, ah, vou usar no inverno do ano que vem. Não, um dia eu vou usar. Se você pensou assim, gente, você já pode pegar aquela roupa e já pode doar, porque você não vai usar. E o nosso frio aqui, ele é curtinho, né, Marielsa? Então a gente tem que aproveitar e doar logo pra que chegue nas mãos do fundo e chegue até as pessoas necessitadas, né? Inclusive, eu acho que é legal a gente falar, pra quem mora num condomínio, né, que são vários prédios ou condomínios de casas, as escolas que possam pedir, ou seja, empresas que tenham bastante gente pra que essas doações cheguem mais rápido, né? Realmente, são elas que vão estar nos ajudando nessa campanha. E isso é muito importante, porque só com o engajamento de todos é que nós conseguimos ajudar o próximo. E, gente, foram distribuídas esse ano 600 caixas de coleta pra você colocar as peças, né? Lembrando que as peças devem estar em bom estado, né? Tudo limpinho, não custa, né, você colocar pra lavar antes de você doar. Todo mundo gosta de vestir uma roupa cheirosinha. Pode ser cobertor também, pode ser calçado, pode ser meia, gente, que meia faz uma pauta, né? Quando o pezinho tá quente, esquenta o corpo todo, né? Então, faça assim. Agora, quem tá lá em casa e se sentiu tocado, tem as roupas lá pra doar, vai fazer uma faxina no guarda-roupa, Marielsa. Como que pode ajudar? Onde que encontra esses pontos de coleta? Sim. Se ele não souber onde tem uma caixa, é só ligar pro fundo social, que nós iremos buscar. O telefone é 3214-9010. Tá, já tá aqui embaixo, 3214-9010. Essa campanha tá sendo realizada aqui por Rio Preto, mas você pode espalhar pra todos os seus amigos, pra quem você quiser, que venha até aqui e que participe também, tá? E ele vai até quando, a campanha? Até dia 31. Até o fim do mês, então? Até o fim do mês. Então, ainda tem tempo pra doar, né? Sim. Parabéns pelo projeto do fundo, viu? Ah, obrigada. Muito gostoso saber que o que a gente tem em casa vai chegar realmente pra quem necessita, né? Sim, realmente. E obrigada pela presença também, né? Eu que agradeço. E agora? Grande beijo. A pergunta que não quer calar. Será que Maria Elza gosta de esportes radicais? Já saltou de paraquedas? Fez alguma coisa assim? Não, não, não sou adepta. Você é das minhas? Eu falei que o meu esporte é a solidariedade. Muito bem. Mas ele também dá, como você disse, o fiozinho na barriga. Então, nós estamos, a gente se emociona muito quando nós recebemos e na hora que nós vamos doar. Vocês não imaginam a emoção quando você sente aquela pessoa que está sendo confortada, acolhida. Isso é muito bom. As pessoas ficam muito gratas, né? Ficam muito gratas. E eu acho que isso é muito importante. Se todos praticassem a solidariedade, o mundo seria muito melhor. É, isso mesmo, gente. E, ó, também se você tiver roupinha de bichinho, né? Você pode doar para as ondas, tá? E a gente pensa nos animais, né? Também. Porque vocês pensam em tudo. E a gente ajuda quem está do lado, né? A gente tem que fazer isso. A gente está nesse mundão aqui para isso. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada por ter vindo.